Agora nós vamos conhecer uma tendência muito forte de estar estampando as vitrines. Certamente, olha, você tem que ser muito a voar para não ter visto ainda. São as plantas tropicais. Vamos ver como ela surgiu e como nós podemos combiná-las. Olha só. Essas estampas que parecem com costela de adão, como a gente conhece, outras pessoas conhecem como monstera e também todas as outras folhagens de palmeiras, elas eram uma tendência que vem se confirmando há mais ou menos uns dois anos. Só que agora, realmente, chegou na moda com tudo. Nós vamos ver em todos os lugares, todo mundo usando, nas ruas, o que calha muito bem, porque tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com tropicalidade, com o verão que vem chegando por aí daqui a pouquinho. E o interessante, o que é bacana, é que essa tendência, ela surgiu, na verdade, na decoração. A gente começou a ver muito no Instagram, as pessoas usando a folhagem mesmo in natura para fazer arranjos, para compor, às vezes, uma mesa, até usando como jogo americano, sabe, embaixo dos pratos, assim. E ela tem um formato bonito. Os designers começaram a usar isso em quadros, estampando papel de parede, e, de repente, a gente começou a ver numa almofada. O bacana dessa estampa é que ela é muito democrática, né? Ela fica bem em todo mundo, ela combina independente de gênero, vai de gosto mesmo. Você pode fazer ela tanto colorida, não precisa ser, assim, exatamente representando só a paisagem, mas você pode ter uma interferência de cor, de brilho. E é muito fácil de usar, de combinar, e vai ter tudo a ver com o nosso verão. Mas e aí, Olivia? Queremos ver, na prática, como as estampas tropicais funcionam. Como nós falamos de decoração, a gente trouxe aqui uma composição para mostrar como essa tendência pode ser usada também, inclusive no jogo de jantar. O legal é você misturar esses elementos. Você tem aqui uma interferência com outras estampas, né? Sob a estampa de costela de adão, até com animais, né? Para dar mais uma cor. E esses elementos naturais, que também ficam bem bacanas. Além disso, você pode também jogar na sua sala, né? Essa almofada aqui, por exemplo, toda trabalhada, bordada à mão, que dá um ar de sofisticação. Mas se você quiser também dar uma quebrada muito nesse jogo, você pode colocar também um elemento mais rústico, que também fica bem bacana. Isso que é legal da tendência, que ela pode misturar tantos elementos mais sofisticados quanto mais rústicos. E as estampas, elas aparecem na moda também. Se você quiser apostar com força nessa tendência, você pode usar um look inteiro, né? Trabalhado nessa estampa, você pode trabalhar com vestidos curtos, vestidos longos, um macacão, que fica super diferente. Mas se você quer ir pegando mais de leve, dá para também trabalhar com peças sólidas, né? Com cores lisas na parte de baixo e na parte de cima. Usando as estampas, assim, mais localizadas, com fundo escuro, né? Para deixar o look mais interessante. Trabalhando também com tecidos mais naturais, como o linho, o algodão. Ou também você pode trabalhar com uma saia bem fluida e um top bem soltinho, que as pecinhas soltas também vêm com tudo no verão. E a estampa, ela pode ser misturada também na moda. Você pode ver uma composição aqui do preto branco, a listra, ou também com outro tipo de vegetação. E o vestuário masculino não fica fora da moda das estampas tropicais. Shorts, camisetas, camisas. Você pode apostar tanto numa estampa um pouco mais atenuada, com preto e branco, ou estampas mais localizadas, num fundo escuro ou mais claro. Ou apostar com tudo num look bem colorido e bem tropical.